Não tem que entrar em adolescente, não é preciso? Já viram como caminham os adolescentes? Tudo bem, é uma fase de transição, depois passa e se transforma em adultos. Não, fiquem por aí, fiquem por aí. Muito bem. Há um ser imaginário. Bem, os seres imaginários, perdemos todos os seres imaginários na adolescência. Já deixamos de acreditar nos seres imaginários. Porque, na adolescência, o que está mesmo no bom são as selfies. Vem, o aluno que soube a comer, tira essa foto, fez... Isso sim é muito mais interessante que os seres imaginários. Com certeza. Muito bem. Há um ser imaginário que se perde para sempre na adolescência. Uma rapariga bem comportada. Não há, está a saber que nenhuma alça não. As rapariga bem comportadas não existem. Existem só nas historias. E enquanto... Não, tu vai ser bem comportada. Não há, está a saber. Esta é uma rapariga bem comportada. Obediente. Boa. Muito boa. E a rapariga bem comportada. A rapariga bem comportada. A rapariga bem comportada. Todos os dias penteava o cabelo. Venceu o melhor fato. pendurou as três medalhas do pescoço e ia para a escola. A voltar pesada. Um dia, o rei do lugar ficou a saber que essa era a rapariga melhor comportada e como o premio permitiu que fosse passear pelos jardins do palácio. A rapariga bem comportada perdiou-se, deixou-se o melhor facto, pendurou as três medalhas do pescoço e foi a passear pelos jardins do palácio. Andando assim, comprovou que nos jardins do palácio não havia flores. E por perto dela começou a ver que passavam a correr. Porcos, porcos grandes, porcos medios, porcos pequenos, porcos verdes, azuis, amarelos, pretos, brandos, cor de rosa, porcos de todos os tamanhos e todas as cores. O rei adorava os porcos e pintávamos. E os porcos comen as flores, por isso não havia. A rapariga voltou os porcos e continuou a passear pelo jardin de porcos do palácio. De repente, um lobo entrou no jardim e foi a procura de um porco, mas viu as medalhas da rapariga que brilhavam com o sol. Então, um lobo parou, virou os olhos incertos, a boca baixando o telefone e começou a perseguir a lagariga para devorá-la. Quando a rapariga viu que o lobo chegou para devorá-la, saltou do outro lado do arbusto para esconderse. E ali ficou a tremer. O lobo se aproximou e cheirou. Mas o cheiro do arbusto era muito activo e o lobo não conseguiu descobrir a rapariga. Então virou-se para ir a procurar um porco, mas a rapariga do outro lado do arbusto estava a tremer. E isso fez com que a medalha da bondade batesse contra a medalha da obediencia. E a medalha da obediencia bateu contra a medalha das duas costumes e as três medalhas fizeram entre... Maravilhoso. E o lobo escutou e parou. E aí... Virou os olhos incertos. A boca baixando de fome. Saltou do outro lado do arbusto e devorou a menina muito bem comportada. Ah, que menina é comportada só ficaram os sapatos. E as três medalhas que tinha no ano por ser tão obediente. Mas fiquem descansados. Estamos em um encontro sinistro. Esta história tem um final feliz. Todos os porcos conseguiram fugir. Aplausos. Aplausos. Aplausos.